Os avisos dos maços de cigarros sobre os males causados pelo tabaco e o tratamento oferecido pelo SUS para quem deseja largar o hábito de fumar receberam destaque positivo de um relatório da Organização Pan-Americana de Saúde. A pesquisa sobre o controle do tabaco foi divulgada hoje. O relatório da Organização Pan-Americana de Saúde sobre o controle do tabaco no mundo é divulgado a cada dois anos. Em relação a 2008, a OPAS registrou no ano passado dois avanços. Em 2008, 6% da população mundial viviam em países onde o imposto era de 75% sobre o cigarro. Em 2010, este indicador atingiu 8%. Na América do Sul, apenas Argentina e Chile apresentam esta carga tributária. Já em relação ao ato de fumar, em 2008, 5% da população mundial viviam em países onde não se podia fumar em locais públicos. Em 2010, este índice chegou a 11%. Dez países das Américas do Norte, Central e do Sul estão neste grupo. O Brasil tem que urgentemente adotar uma lei federal que proíba fumar completamente em ambientes fechados, que não permita o estabelecimento de fumódromos. A carga tributária que incide sobre o cigarro no país é de 60%, mas tramita uma medida provisória no Congresso Nacional que elevou o imposto para cerca de 72% do valor final do cigarro. Um dos grandes avanços que o Brasil teve recentemente foi a questão do aumento dos impostos sobre cigarros, que certamente repercutirá nos preços dos cigarros brasileiros, que historicamente vinham sendo considerados um dos mais baratos do mundo. O Brasil recebeu dois destaques positivos no relatório da Organização Pan-Americana de Saúde. A política de advertências sanitárias, aqueles informes sobre os males do uso do tabaco, que estão nos maços de cigarro, e o tratamento oferecido de graça pelo Sistema Único de Saúde, a quem deseja largar a dependência. Agora o país precisa voltar os olhos para grupos vulneráveis. Um dos mais importantes desafios que temos é o fato do tabagismo estar se concentrando cada vez mais nas populações de menor renda e escolaridade. De acordo com o IBGE e com o Ministério da Saúde, em 1989, 34% da população acima de 18 anos fumava no Brasil. Nos últimos 21 anos, o índice caiu para 15%. De acordo com o IBGE e com o IBGE,